O chefe de cozinha morava sozinho nesta casa. Antônio Carlos Clementino tinha 47 anos quando foi morto. Segundo informações, ele tinha convidado alguns amigos para comemorar o carnaval. Antônio teria discutido com três pessoas e acabou sendo espancado até a morte. Pouco tempo depois do crime, ao amanhecer, uma criança que é vizinha do Antônio veio aqui até a casa dele brincar de videogame e se deparou com o corpo do cozinheiro na sala. Pessoa super adequada, um homem trabalhador, um homem que vivia da casa dele para o trabalho, trabalhava de segunda a sábado e se precisasse ele iria no domingo, assim como convocado, ele iria trabalhar no domingo. É uma pessoa altamente respeitadora. Todos nós aqui, vizinhos, adoramos ele, gostamos muito, vai deixar muita saudade para a gente. Antônio trabalhava em um restaurante no centro de Teresina. Ele conhecia as pessoas que o mataram. Esta mulher que não quis se identificar, conhecia a vítima. Os três rapazes chegaram lá para beber com ele, aí por fim eles começaram a agredir ele para poder roubar as coisas dele, que levaram a moto, as coisas dele tudo. As pessoas são de perto, aqui do Jardim Europa? Um é, o outro é do Pedro Baus e o outro é do acertamento. Os policiais da Delegacia de Homicídios prenderam Robson Francisco Pereira Ribeiro, vulgo Zaroio. A prisão de Zaroio foi no bairro Angelim, localizado na zona sul de Teresina. O suspeito roubou a motocicleta da vítima, um aparelho de TV e um celular. Já está com menos de seis meses que já ocorreu um outro crime aqui na mesma rua, ali no saudoso Boé, outro também o pai de família. E agora aconteceu essa fatalidade, esse crime cruel, bárbaro, com esse cidadão, com esse amigo. E a gente pede encarecidamente a nossas autoridades da área da segurança pública que vejam com bons olhos a questão da segurança da nossa comunidade. E a gente pede encarecidamente a nossa comunidade.